Olá, amadinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, eu tô indo lá no centro pagar umas continhas e vou levar vocês conosco, tá? Então, vamos que vamos! Uhul! Indo pra casa! Já são cinco e meio, o sol ainda tá com tudo! Então, amadinhas, já chegamos de lá, já tá quase escurecendo e eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei lá no mercado porque esse negócio de ficar em casa só prejuízo, viu? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Ignorem esse meu rosto oleoso. Então, meninas, eu comprei uma cartelinha de ovo, tá? Comprei aqui, olha só! Comprei, peguei um molho, preveni, né? É, biscoito, é, miojo. É, povo que come miojo. Peguei biscoitinho recheado, que nunca mais tinha comido. Comprei três reais de salsicha, uma latinha de milho. Comprei essa mostarda aqui pra ver se é boa, que eu gosto bastante de mostarda, meninas. Comprei essas carrinhas de hambúrguer, tá? Peguei seis. Um leite condensado, que eu quero gravar uma receita pra vocês e nunca gravei. O que tinha aqui eu usei no final de semana. Peguei uma água de coco pra mim tomar agora. Tem alguma coisa derramando. Acho que esse suquinho aqui, que é de uva. Comprei de abacaxi e de manga. E aqui é queijo, tá, meninas? Então eu vou guardar logo, que já tá descongelando. Porque aqui, como vocês viram, cinco da tarde e o sol já tava com tudo. Aqui eu vou lavar, colocando as vasilhinhas. Então, já já volto. Bom! Locinha. Delícia. É uma água de coco. Muito bom. Preparando tudo aqui na grelha, pra não ter desculpa de comer fritura. Então, imagina, aqui é o pãozinho de maridinho, ó. Como ele pode comer. Pãozinho de farofa. E o meu esse aqui, o integral. Também tá uma delícia, com carninha de hambúrguer e queijo, tá? Nossa, meninas, tinha um tempão que eu tinha comido pão. E esse aqui, mesmo sendo integral, é muito bom. Delícia. Gostei bastante. Então, amadinhas, hoje também é dia que as aulas voltam. E eu vou estar indo lá, conhecer a minha sala, tá? E vou levar vocês comigo. E eu tô aqui toda suada. Porque tá fazendo o maior calor. Porque o tempo que eu me arrumo, o tempo que eu já suei todinha. Então, vamos lá. Então, amadinhas, nós já chegamos de lá, tá? Foi bem rapidinho, só pra ver a sala e tal mesmo. Eu filmei bem pouquinho pra vocês lá. Tava tendo uma bandinha, né? Pra trazer os alunos animados de volta. Aí, tava tendo lá. E a gente só olhou a sala e já veio embora. Então, espero que vocês tenham gostado desse vlog. E se vocês gostou, clica bastante no gostei. Se vocês quiserem mais vlogs, assim, se vocês quiserem que eu faça, continuem fazendo essa semana, vocês comentem aqui embaixo, tá? Agora são 8h20, eu acho. Eu vou tentar liberar pra vocês, pra dar tempo de vocês comentarem. E eu ficar sabendo aqui, tá ok? Então, um beijo e até os próximos. Tchau! 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 Tchau!